Essa semana, nós mostramos aqui no Cidade em Ação um homem que invadiu um hospital. Vocês viram? E ameaçou algumas pessoas com a faca. Foi lá em Cuiteia. Por quê? Porque pediram que ele botasse a máscara. Ele puxou a faca assim, ó. Todo mundo viu a faca. Ele foi identificado. Luciano gravou um vídeo, justificando. Ele gravou um vídeo depois que passou a matéria, repercuteu, ele gravou um vídeo. Vamos ver o que é o que ele disse aqui. Eu cheguei no hospital meio alterado, estava embriagado de vida e muito. Uma segunda-feira, aí para entrar no hospital, puxei uma arma, mas não era para ferir ninguém. E eu peço desculpa aí os atendentes do hospital, aí os funcionários. Espero que você me desculpe por isso aí, porque eu estava embriagado. Pois é. Então deixa eu dar um conselho para você, viu, Luciano? Você deve estar me assistindo em casa. Meu, pense bem. O conselho que eu lhe dou. Quando você tomar uma, vai para casa, toma um banho e vá dormir para evitar. Porque você puxou a faca ali. Presta bem atenção, gente. Se eu tiver errado, diga. Na hora que ele puxou a faca, se tivesse alguém armado, não ia reagir? Ia reagir. Bota aqui o Luciano, não é? Ou então bota a ação dele na hora assim. Tu entendeu? Porque do jeito que ele fez aí, se tivesse alguém armado, repara, ele vai puxar a faca. Se tivesse alguém armado, tinha dado um tiro nele, podia ter matado ele. Quer dizer, tinha perdido a vida de graça, não é? Ele levou sorte porque não tinha ninguém armado. Tu entendeu o que eu estou falando? Aí agora ele disse, não, foi porque eu estava embriagado. Ele puxa a faca, olha a faca. Um cara armado aí, que era que faria na hora dessa? Atirava e matava. E ia ser o quê? Responder que matou em legítima defesa. Matou para não morrer. Certo? Matou para não morrer, o cara ia dizer. E ele perdia a vida. Então, meu irmão, o conselho que eu dou para você e para qualquer um. Bebeu, encheu a cara de cana e ele não estava nem tão bem. Como é que ele estava bem? Ele disse que bebeu, mas ele estava em ódio. Porque ele andou, não tropeçou, ele estava consciente. Meu irmão, tome conselho. Se conselho fosse bom, não se dava. Vendia, não tem citado? Eu dou de graça aqui conselho. Toma uma, meu irmão. Vá para casa dormir. Não entre em confusão, porque você pode se dar mal também. Olha, vai responder por isso, né? Sabe que ele vai responder em liberdade, mas vai responder um processo. Não pense que está limpo, não.